Para a Cigana Fé, recebeu uma marcha picada para todo o Brasil. Vem a todos os clientes e amigos de um belíssimo final de semana. E aproveita para fazer o seu nome da Cigana Fé. Cigana Fé tem uma conta que tem um mês de dificuldade, finalizando a semana. Uma conta que tem grande possibilidade de ser alguns e duas. Muito boa de marcha picada. E vai cumprir isso com firmada do nosso garanhão, o Cacique do Zéu. Cacique do Zéu é um filho do Aipi Caxambuense. Vai ser diferente não ela, viu? Vai ser estranha. Vai ser uma verdadeira égua de patrão e de patroa. Tanto para fazer belíssimas cavalgadas, como também para produzir um belo cavalo de patrão. Ela é show, papai. Diferente não. Estranha.